Item 18, processo 48.500, 108, 2015, 82. Pedido de reconsideração interposto pela Tractibel Energia S.A. em face do despacho 883 de 2015, referente à revisão do custo variável unitário da UTE William Arjona, sob responsabilidade da recorrente. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 31 de março de 2015, o processo 48.500, 0,01, 108, 2015, dígito 82, foi deliberado através do despacho 883 de 2015, apresentando a seguinte decisão. Abre aspas. Decido indeferir o pedido da Tractibel para aumento do CVU da UTE William Arjona de R$ 197,85 por MWh, para R$ 516,00 por MWh, com a ressalva de que, oportunamente, quando da definição judicial ou bilateral do preço do gás natural fornecido à UTE William Arjona, os faturamentos realizados poderão ser revisados, tendo como base o novo CVU, mediante o instrumento de recontabilização pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em 16 de abril de 2015, a Tractibel apresentou um pedido de esclarecimento, tendo em vista o teor do referido despacho. Segundo a empresa, a decisão permite a leitura de que a revisão do CVU seria reapreciada pela ANEL após a conclusão do processo judicial. Alegou ainda que as expressões oportunamente e faturamento realizado poderão ser revisados, tornam inconclusivo o pleito de alteração do CVU da UTE William Arjona. O diretor José Jorosa Júnior, através do Memorando 22 de 2015, em 29 de abril de 2015, relator do referido processo, avaliou o pedido de esclarecimento e manteve a decisão consubstanciada no despacho nº 883. E dessa forma, em virtude da manutenção dos termos do despacho, o documento apresentado pela Tractibel foi acolhido com pedido de reconsideração e o processo foi administribuído em maio de 2015. Em junho de 2015, a minha assessoria, através do Memorando 264, solicitou análise da SRG a respeito das alegações apresentadas pela Tractibel em seu recurso. E em resposta, a superintendência emitiu a nota técnica 114, em outubro de 2015, através do Memorando 140, de 5 de 11 de 2015, é o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se do pleito da Tractibel relativo ao valor do custo unitário da UTE William Arjona. A Tractibel Energy S.A. é otorgada da UTE William Arjona com 206,35 MW, que opera a biocombustível, gás natural ou óleo. O pleito de alteração do CVU está relacionado com o preço do gás natural, o qual foi fixado por força de decisão em caráter liminar na 4ª Vara Cível de Campo Grande do Mato Grosso. A ação foi proposta pela Tractibel contra a Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em busca do deferimento que lhe assegurasse o contrato de suprimento de gás natural da referida UTE, nas mesmas condições previstas no Programa Prioritário de Terminacidade, o PPT, o que resulta num preço inferior ao que a supridora pleiteia atualmente. Ocorre que, futuramente, caso a ação impretada pela Tractibel seja julgada improcedente e seus efeitos sejam retroativos, o preço maior do gás natural implicará na revisão do resultado do CVU pelo período retroativo previsto na decisão judicial, o que sujeitará a recortabilização pela CCE dos montantes de energia elétrica transacionados e a liquidação financeira da diferença. Esse mecanismo foi assegurado pela ANEL, através do Espaço 883, em março de 2015, conforme a seguinte ressalva. Oportunamente, quando da definição judicial ou bilateral do preço do gás natural fornecido ao TE ou ilha-jona, os faturamentos realizados poderão ser revisados, tendo por base o novo CVU, mediante o instrumento de recortabilização pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em seu pedido de reconsideração, a Tractibel pleiteou a retificação do despacho 883, de forma que a revisão dos faturamentos seja garantida, caso haja decisão judicial desfavorável à Tractibel. Segundo a geradora, o disposto no despacho da margem à interpretação de que a nova análise do tema poderá ocorrer após a conclusão do processo judicial, e tal leitura não conferiria a ela a segurança necessária para manter a UT ou ilha-jona disponível para a operação. Entendo que não cabe a requerida reforma no despacho 883, isso porque, de acordo com o sistema de despacho energético vigente, o acionamento de uma usina ocorre quando o seu CVU for menor ou igual ao CMO do momento do despacho e ou barra ao limite estabelecido pelo CCMSE para despacho por segurança energética. Isto é, o despacho da UT ou ilha-jona está relacionado à ordem de mérito ou ao despacho por segurança energética, e, portanto, deve estar submetido a esses valores como teto qualquer que seja a decisão judicial. Assim, o acionamento da usina somente se justifica se o CVU definido após a decisão judicial for menor ou igual ao CMO do momento do despacho e ou barra ao limite estabelecido pelo CCMSE para despacho por segurança energética. Desta forma, o fato da Tractibel não saber quanto será o seu CVU leva ao consumidor uma situação de risco. Se, por hipótese, o resultado do litígio judicial for valor maior do que aquele das usinas despachadas o consumidor não só assumiu o risco de uma decisão empresarial da Tractibel, ou seja, buscar o seu direito na justiça, mas também do prejuízo. À época da emissão do despacho 883, a decisão de assegurar o reconhecimento de eventual recontabilização decorrente do resultado da referida ação judicial foi motivada pela necessidade sistêmica de geração da UT ou ilha-jona, cujo contexto era caracterizado por restrição energética e elevados custos marginais de operação, valor médio em março de 2015 correspondia a R$ 1.252,00 por MWh, do sistema sudeste-centro-oeste. Uma vez que todas as usinas termoelétricas encontravam-se despachadas, seja na ordem de mérito de preço ou fora da ordem de mérito, por decisão do CMSE, o valor final do CVU da UT ou ilha-jona não afetava a decisão do despacho dessa usina, bastando somente o comando contínuo no despacho 883 para denomir como se daria a eventual reconciliação financeira em caso de alteração superveniente do CVU por força de decisão judicial. Entretanto, o senado do despacho foi alterado, tanto pelo comportamento do CMO, quanto por decisão do CMSE, na sua centésima, em 4.8ª reunião, de não acionar usinas termoelétricas com CVU superior a R$ 600,00 por MWh. Significa dizer que, se o juízo competente entender que o CVU adequado é superior a R$ 60,00 por MWh, a energia dessa usina não deveria ter sido utilizada para o sistema a partir de setembro de 2015. Contudo, se ainda assim a energia for utilizada por ter sido considerado um valor do CVU controvérsico abaixo do limite estabelecido pelo CMSE, não deve o consumidor arcar com esse risco, uma vez que a decisão de ofertar energia com valor controvérsico foi da própria Tractibel Energia. Vale repetir que se trata de um cenário diverso daquele que motivou a adição do despacho 883, uma vez que naquele momento todas as centrais termoelétricas estavam despachadas, mas, portanto, o consumidor arcaria com os custos de toda a geração ofertada para o sistema. E nesse contexto, em 9 de outubro de 2015, a SIG, através da nossa técnica 114, recomendou o deferimento do pedido da Tractibel para o aumento do CVU da UTE William Arjona, passando para R$ 285,9 por MWh em agosto de 2015 e em setembro R$ 309,5 por MWh em outubro de 297,27. A reforma do despacho 883, para limitar o maior valor entre o custo marginal da operação no momento do despacho e o limite estabelecido pelo SMCE para o despacho fora do ordem de mérito, o eventual ressarcimento dos custos de operação até a UTE William Arjona, em caso de decisão judicial favorável à distribuidora de gás, que implica na fixação do CVU da usina em valor superior aprovado pela ANEL. A conclusão da nota técnica 114 resultou no despacho da SIG, o 344, emitido em 8 de outubro de 2015. Já a recomendação depende da decisão da diretoria. Tal encomunhamento, em outras palavras, prevê que uma eventual recontabilização deverá respeitar o valor teto, que consiste no maior valor entre o CMO e o CVU definido como limite pelo CMCE para despacho no período. Em estado a se manifestar sobre as conclusões da SIG, a Tractibel apresentou seu argumento por meio da carta PCO 02 de 2015, em outubro de 2015. Em resumo, a empresa discorde da proporção da nota técnica 114 pelos seguintes motivos. Primeiro, a contribuição da UTE para a oferta de energia, a segurança elevada energética e a emoticidade tarifária justo no período de 5 de infrativa escassez. Não parece razoável supor que a empresa almeja algo indevido ou ainda pudesse levar o consumidor à circunstância de risco, dado que a geração desta usina vem contribuindo de forma efetiva para a redução de custos da operação do sistema interligado nacional. A empresa se vê compelida de desligar temporariamente a usina caso sejam identificadas situações que possam inviabilizar a continuidade da operação. E mantido as demais variáveis, constante, o desligamento da UTE implicaria na necessidade de ligar um recurso mais caro para atendimento à mesma carga. Em resposta, a geradora SIG esclareceu. Em relação ao item A, a UTE A e a Arjona contribuíram para a segurança energética, como afirma a Tractibel, mas somente contribuirá para a mobilidade tarifária caso o CVU definido após a decisão judicial em definitivo do litígio que a Tractibel possui sobre o valor do combustível com a companhia de gás resulta em CVU inferior ao valor entre o CMO do momento do despacho e o limite estabelecido pelo CMSE. Em relação ao item B, o fato da Tractibel não saber quanto será o seu CVU leva o consumidor à situação de risco. Se por hipótese o resultado do litígio judicial for o valor maior que é o CMO no momento do despacho o limite estabelecido pelo CMSE o consumidor não só assumiu o risco de uma decisão empresarial da Tractibel razoável buscar os seus direitos na justiça mas também do prejuízo. Em relação ao item C, o fato da Tractibel sugerir o desligamento da UTE não pode ser motivo para o acionamento da usina com custo acima do teto estabelecido pela ordem de mérito do custo ou definido pelo CMSE. Em relação ao item D, a alegação da Tractibel que desligar o Ila Jona implica a necessidade de ligar recurso energético de custo mais elevado para atendimento à carga somente seria válido se for confirmado no litígio judicial que o CVU resultante é menor que o maior valor entre o CMSE no momento do despacho e o limite estabelecido pelo CMSE. Assim, a Superintendência recomendou à Diretoria a reforma do despacho 8.3 para limitar o valor entre o custo marginal da operação da CMSE no momento do despacho e o limite estabelecido pelo CMSE para o despacho fora do ordem de mérito e eventual ressarcimento de custo de operação do Ila Jona em caso de decisão judicial favorável à companhia de gás que implique na fixação do CVU da usina em valor superior ou aprovado pela ANEL. A síntese que nós poderíamos fazer desse processo inicialmente foi um processo de um voto do diretor jurosa onde havia uma solicitação da Tract-Bel no sentido de reconhecer o CVU a ser praticado uma vez que havia uma proposta de aumento da companhia de gás barra Petrobras. Evidentemente se esse valor fosse um valor definido o processo era um processo estabelecia o reconhecimento desse valor. Portanto como o valor não havia sido definido uma vez que a Tract-Bel entrou na justiça o despacho ficou em aberto onde informava que oportunamente seria reconhecido quando esse valor fosse definido. Depois surgiu a decisão do CMSA em agosto no sentido de limitar a operação das usinas ao valor de R$ 600,00 por megawatt hora. Na hora que isso foi definido e aí nós estamos julgando agora considerando as duas considerações primeiro o despacho porque a Tract-Bel solicita um esclarecimento e aí nesse caso nós estamos agora aproveitando a oportunidade para esclarecer muito claro dizendo o seguinte a decisão empresarial de entrar na justiça foi da Tract-Bel evidentemente na hora que ela entra na justiça você tem duas opções o primeiro cenário é esse valor seja um valor inferior ao valor definido pelo CMSA de R$ 600,00 ótimo se for superior ou se fosse superior evidentemente se isso fosse definido antes nesse momento eu não tenho dúvida nenhuma que em função da decisão do CMSA essa usina não seria despachada porque o seu valor estava acima do CVU definido pelo CMSA então o que nós estamos dizendo é o seguinte se for abaixo vai ser reconhecido se for acima não tem porque o consumidor pagar porque se for acima ela não seria despachada uma vez que tem aquela decisão do CMSA de limitar ao valor de R$ 600,00 por megawatt hora portanto diante do exposto que consta no processo 48.500.00.108 barra 2015 182 voto por conhecer e no mérito indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Tracta Iberna GSA em face ao despacho 883 referente a revisão de custo variável unitário da usina termoelétrica William Arjona e de ofício alterar o despacho 883 de modo a limitar ao maior valor entre o custo marginal de operação do momento do despacho e o limite estabelecido pelo CMSE para o despacho fora da ordemérito e o eventual ressarcimento dos custos da operação da UTA e da Jona em caso de decisão judicial favorável a MS Gás barra Petrobras que implique a fixação do CVO da usina em valor superior ao aprovado pela ANEL eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito em deferir o pedido de reconsideração interposto pela Tractibel Energia SA em face do despacho 883 de 2015 referente a revisão do custo variável unitário serviu da usina termoelétrico T.E. a Jona e de ofício alterar o despacho 883 de modo a limitar o maior valor entre o custo marginal de operação no momento do despacho e o limite estabelecido pelo CMSE para despacho fora da ordem de mérito e eventual ressarcimento dos custos de operação da referida UTE em caso de decisão judicial favorável a MS Gases Petrobras que implique a fixação do CVE ou da usina em valor superior ao aprovado pela ANEL próximo item